E nos próximos quarenta e sete dias, os ouvintes, espectadores e leitores dos veículos da Sempre Editora, responsável pela Rádio Super noventa e um ponto sete FM, pelo Jornal Tempo, pelo Portal Tempo e também pelos canais aí nas redes sociais, vão ter a cobertura mais completa das eleições aqui em Minas. Nas plataformas que compõem o portfólio que garante há mais de vinte e cinco anos, informação de qualidade a quem nos acompanha, o eleitor vai poder encontrar aquilo que necessita para exercer o direito democrático do voto. Pra falar mais sobre essa ampla cobertura, sobre essa cobertura muito especial, feita pela Sempre Editora, a gente tá recebendo aqui no estúdio o estúdio de política do Jornal Tempo, Guilherme Brahe, nosso companheiro aqui em diversas entrevistas que sempre tá aqui no estúdio com a gente. Bom dia pra você, Guilherme. Oi, Thalita, muito bom dia pra você, Patrícia, muito bom dia também aos nossos ouvintes que nos acompanham. Chegamos a exatamente esse momento, Thalita, em que a Sempre Editora mais uma vez eh vai atrás da sua principal responsabilidade de fornecer primeiro informação de qualidade, com isonomia, com transparência, com clareza pro ouvinte, pro internauta, pra quem nos acompanha agora nas plataformas de audiovisual, pra quem nos lê há mais de vinte e cinco anos no Jornal O Tempo e nos outros produtos da Sempre Editora, como Jornal Super também, eh a gente chega pra mais um momento eleitoral trazendo na bagagem e no nosso DNA exatamente esses mesmos valores que eu acabei de citar, que pautam a nossa cobertura do dia a dia, naquilo que a gente faz nos nossos cadernos de atualidades, de cidades, de política, no nosso portal, mas agora com o foco voltado pro momento democrático mais importante do país, no momento em que cidadãos precisam de informação, de qualidade, precisam de um caminho pra encontrar a melhor maneira de escolher quem serão os seus representantes reeleitos ou não, de primeira viagem ou não, históricos ou não, mas que acima de tudo vão representar o eleitor que está indeciso, aquele que já tem a sua decisão de voto pra evidentemente um cargo ou outro, mas não tenha escolhido seu deputado, não tenha escolhido seu governador, o seu presidente da república, mas já tem uma certeza sobre um deputado federal ou algo assim. Pra todos esses e pra todos os eleitores em qualquer grau, nós traremos uma cobertura voltada especialmente pro esclarecimento de dúvidas e também pra apresentar notícias com precisão, com apuração, com objetividade, repito, todas essas marcas da Sempre Editora nesses anos de funcionamento. E nós estaremos, né, Guilherme, em várias plataformas possibilitando aí que o eleitor, ele acompanha as notícias da forma que ele achar melhor, pode ser no rádio, pode ser pelo jornal impresso também, pode ser pelo nosso portal e tem essa integração, um esforço muito maior dessa equipe, né, pra fazer essa cobertura, pra trazer a melhor informação pro nosso ouvinte, né, a cobertura especial aí da do da Sempre Editora aí de todos os canais. É, o que a gente faz, Patrícia, é basicamente reforçar os laços que fazem quase uma completa simbiose entre o que são os produtos da Sempre Editora. O que a gente faz aqui diariamente no Café com Política, com você, com a Thalita, com Rodrigo Freitas, replica nos nossos jornais, é replicado também pro nosso portal. Então, o nosso ouvinte, o nosso espectador, o nosso internauta, de alguma maneira, ele tem acesso ao conteúdo da maneira que ele preferir. Se quiser estar com o celular à mão, com o nosso aplicativo mobile, pra acompanhar toda a nossa cobertura, ele terá à disposição o mesmo grau de qualidade e de disponibilidade de informação pra saber exatamente aquilo que é notícia falsa, aquilo que é notícia verdadeira, aquilo que é analítico em torno do cenário eleitoral brasileiro. Então, acho que é importante a gente trazer um pouco desse panorama pro nosso ouvinte. Quem tiver nos acompanhando aqui na Rádio Super e esses microfones e a potência e o alcance deles vão ser mais uma vez amplificados pra levar o nosso ouvinte conteúdos de qualidade, especialmente quando nós fizermos as nossas sabatinas. Nós faremos aqui nessa bancada, no Super N primeira edição, as entrevistas com os candidatos ao governo do estado. Eles serão evidentemente convidados pra participar de todos esses debates, respeitando sempre a regra que a sempre a editora já carrega ao longo dos anos de balizar a escolha e a participação desses candidatos com base nas nossas pesquisas data tempo e nas regras do tribunal regional eleitoral e estarão aqui os candidatos pra participar nas manhãs de oito e meia às nove e meia da manhã participando aí no horário um pouco mais estendido mas pra permitir exatamente que o nosso ouvinte saiba quais são as propostas, tudo aquilo que os candidatos precisam apresentar e pra serem também escrutinados pelo nosso time de jornalistas a apresentarem propostas que tenham de fato ressonância com a vida do cidadão. Nós também teremos na nossa programação no Super N segunda edição com a Adriana Ferreira, com o Luciano Moreira, a participação dos candidatos ao Senado. Eles também serão ouvidos e sabatinados pelo nosso time de jornalistas pra apresentar a mesma qualidade e o mesmo tipo de informação que traremos para os governadores de Minas Gerais. Aquilo que resvala na vida do cidadão, aquilo que precisa ser apresentado com um senso crítico, com investigação, com apuração, também será feito pra essas candidaturas. E isso tudo vai encontrar ressonância exatamente nos demais produtos da sempre editora. Então você, nosso ouvinte, poderá encontrar as informações sobre essas entrevistas nos nossos canais de YouTube, na nossa plataforma multimídia, você vai poder encontrar isso também no site, no portal o tempo ponto com ponto BR e foi chamar atenção pra um ponto especificamente do nosso portal. Nosso ouvinte que está habituado às vezes a acompanhar muito no mobile ou acessar o nosso site já pode encontrar no lado esquerdo da página a nossa aba de eleições. Lá o nosso ouvinte, o nosso espectador, o nosso leitor poderá encontrar todas as informações a respeito da eleição. A gente trará todos os conteúdos produzidos pelo nosso time de reportagem reforçado pra esse ano de dois mil e vinte e dois pra essa cobertura das eleições majoritárias pros candidatos. A presidência da república, a governo do estado, ao senado, deputados estaduais e federais. Então essa aba é um dos pontos em que aquele ouvinte que gosta mais de informação de política vai poder encontrar exatamente esse conteúdo por lá. E chama atenção também pra um outro ponto importante. Essa é a nossa primeira cobertura de eleições com o tempo Brasília. Comandado pelo nosso Ricardo Corrê que tava aqui agora há pouco com os nossos ouvintes. Eh esse vai ser o nosso primeiro ano de funcionamento com eh o tempo Brasília e ainda mais nesse ano de dois mil e vinte e dois em que outros poderes da república tão sendo chamados a serem vistos e criticados muitas vezes pelo cidadão, nós teremos também um acompanhamento diário da nossa equipe pros três poderes, pra justiça, pra poder executivo e pra poder legislativo, pra que todos possam acompanhar o que são críticas, o que são elogios e especialmente as ações tomadas por cada poder pra que ele saiba exatamente que tá sendo vigiado, que é o nosso papel princípio como jornalista. Ainda com toda essa cobertura, né, Guilherme, é uma grande preocupação em relação a fake news. Então que a gente possa reforçar pros nossos ouvintes, pros nossos leitores, pra quem nos acompanha nas redes sociais, que as informações de fato vão estar nos nossos canais. Então se você tá nos ouvindo, se você tem dúvida em relação a algum candidato, se quer saber se é verdade ou não, procure no nosso portal, tá gente? Auto explicativo, Guilherme já explicou aqui pra você que abre aí o portal O Tempo, nosso portal, o tempo ponto com ponto BR, né? O nosso site sobre aqui o jornal, tem lá a aba das eleições e que a gente possa ficar atento a essas fake news, né Guilherme? É, exatamente, Thalita, estamos falando de um problema que não é exatamente novo nas eleições de dois mil e vinte e dois. Mas que tá pior, né? Historicamente já existiu, mas talvez ele nunca tenha sido levado a a quinta potência como acontece nesse momento nas eleições e nesse ano de dois mil e vinte e dois. Então pra isso é que a gente vai servir como suporte pros nossos ouvintes, pros nossos espectadores e acima de tudo pros eleitores que poderão acompanhar nas páginas dos nossos jornais, no nosso portal o tempo ponto com ponto BR, na Rádio Super, nos nossos canais multimídia do audiovisual, que é também uma novidade pra esse ano, nós teremos um núcleo específico que agora trata das questões de audiovisual pra também garantir ao nosso ouvinte, aquele que tá mais habituado ao vídeo, tem pouco apreço pela leitura de um jornal, não tem problema, a gente também tá disponibilizando esse conteúdo e hoje já tem conteúdo disponível, assim que acabar aqui o Super N primeira edição, nosso ouvinte já pode correr lá pro nosso youtube.com barra o tempo que vai encontrar também conteúdos importantes sobre isso. E nós vamos cobrir não só as eleições em Minas, né Guilherme? Vamos cobrir também as eleições no no país inteiro, então entrando com todas as informações, essa integração do equipe requer uma preparação muito antes dessa cobertura, né? É, a preparação começa do momento em que, acho que pra dizer a verdade, do momento em que o presidente da república é eleito, lá no primeiro dia, sabedor de que a eleição existe, a gente já começa a se preparar pro próximo pleito, porque afinal de contas a gente precisa escrutinar os planos de governo, entender o que foi a gestão do presidente atual, dos presidentes anteriores, dos pleiteantes ao cargo que nunca foram presidentes, mas que estão apresentando propostas que merecem a atenção do eleitor e ainda mais a atenção de nós jornalistas e nesse caso da sempre editora pra mostrar ao nosso ouvinte o que é verdade, o que é plano factível, o que é possível de ser feito e o que tá distante muitas vezes da realidade. Então pra isso a nossa equipe do tempo Brasília somada com a a toda a nosso nosso time que tá aqui em Belo Horizonte, que tá aqui na cidade de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, está nesse momento imbuído disso, dessa preparação que já foi feita até aqui, da organização das regras eleitorais, pra todos os nossos repórteres e tudo mais. E chama atenção também, Thalita, pra uma outra questão bastante importante, Thalita e Patrícia, que nós teremos pesquisas data tempo, que sempre balizam e balizarão a nossa cobertura. As pesquisas que já estão sendo divulgadas, né? Algumas semanas, a gente traz aqui praticamente todos os dias informações sobre data tempo, né? Isso, e teremos mais pesquisas eleitorais pra mostrar esse termômetro do que é o humor, a impressão do eleitorado a respeito da nossa cobertura. Então sempre que você, nosso ouvinte quiser acompanhar, vai ter a sua disposição no nosso portal, no jornal, em, repito, em todas as plataformas da Sempre Editora, a possibilidade de acompanhar esse tipo de conteúdo. E acho que é importante, Thalita, uma questão, eu mencionei a nossa, nosso critério de isonomia, nosso respeito à informação, e esse critério está refletido na nossa cobertura. Quem comprar o nosso jornal o tempo e for verificar quais são as nossas páginas, nós destinaremos dois, doze páginas de conteúdo, proporcionalmente, a presença dos pleiteantes aos cargos do governo de Minas, do Senado e da presidência da república, naquelas páginas. Então, à medida que o humor do eleitor e a preferência do eleitor possa ser modificada, nós também aumentaremos ou diminuiremos a cobertura a respeito daquele candidato que está encontrando uma uma voz mais importante frente à população, mas sempre respeitando todas as candidaturas e a participação deles, com coberturas da nossa reportagem, com acompanhamento diário do nosso time de conteúdo, pra que você, nosso ouvinte, nosso espectador e repito, acima de tudo, o eleitor tenha ferramentas suficientes pra exercer da melhor maneira possível o seu voto. E o Guilherme que sempre vai estar por aqui, viu gente? Sempre vai continuar vindo, nos ajudar aqui naquelas entrevistas, né? Eh e também sempre participando, tirando as nossas dúvidas. É isso, Guilherme, obrigada, viu? Que a gente faça aí, eh, que a gente continue trazendo todo esse conteúdo pros nossos ouvintes, pros nossos leitores, pra quem nos acompanha em qualquer um dos nossos canais e que a gente tenha uma boa eleição e acho importante a gente falar, eh, chama muita atenção, uma, o resultado de uma pesquisa da Datatempo que fala sobre a violência política, né? Eh, que os mineiros acreditam aí que esse crime vai aumentar e infelizmente a gente tem confirmado isso a cada semana, sempre com uma notícia de uma ameaça, algum parlamentar, algum candidato ou entre eh os próprios eleitores e que a gente possa ter sabedoria pra usar esse momento político, que a gente saiba exercer a democracia de fato, que a gente busque informação de qualidade, a informação de verdade e que a gente possa tirar as nossas dúvidas nos nossos canais. E é exatamente pra isso que a Sempre Editora existe pra garantir que você que está nos ouvindo, está nos lendo, está nos acompanhando pela internet em qualquer lugar, tenha argumentos acima de tudo, pra que a violência seja algo distante e pra que os argumentos numa discussão, numa defesa de posição ou de projeto político de um candidato que você tenha alguma preferência, pra que o argumento, a ideia, o debate saudável seja esse sim o principal vencedor dessas eleições.